Olá, boa noite, meu nome é Pablo, sou da equipe do CENID e estamos aqui para apresentar mais um trabalho do sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. Hoje nós estamos aqui trazendo para vocês a Kênia Luísa Oliveira e a Maria Aparecida de Faria da Silva, ambas do Instituto Federal do Espírito Santo. Então eu passo a palavra para vocês. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Nós somos do Instituto Federal do Espírito Santo, do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, do IFICEFOR, e sou uma das alunas da disciplina TEC 4, que foi orientada pelas professoras Márcia Oliveira e Vanessa Batistin. Passo a palavra à minha colega Maria Aparecida de Faria, em que ela, neste momento, vai dar os primeiros comentários, as primeiras contribuições na nossa apresentação, que se dá como título Formação, pode colocar para a gente, Pablo, online de professores em robótica educacional com práticas no simulador Tinkercat. Olá, Maria Aparecida de Faria é um nome muito grande, né? Então, para vocês, Cida Faria. Também sou aluna do Instituto Federal, mestrado em ciência e tecnologia, né? E nós estamos aqui para apresentar esse trabalho que traz a formação de professores em robótica educacional com o uso do simulador Tinkercat. Pode passar, Pablo. Esse trabalho, ele foi executado pensando nesse momento em que vivemos, né? Como dar continuidade, como levar a robótica para os alunos e também para os professores, professores que precisam de formação a respeito do uso dessa tecnologia. E, então, devido a esse cenário, onde a quarentena se tornou obrigatória em quase todo mundo, a procura por cursos online cresceu. Isso foi evidente, né? Em todas as pesquisas apresentadas quanto a isso. E, quando a gente pensa no processo virtual, torna-se uma forma de promover o desenvolvimento pessoal durante o isolamento. E impele também, né? A adequação de profissionais da educação à nova realidade educacional, que agora está mais firmemente conectada com o uso das tecnologias. Essa formação, ela visualizou o uso da tecnologia educacional dentro da robótica, né? Utilizando a robótica. E qual a ferramenta que a gente traz para isso, já que não podemos estar presencialmente para promover essa formação? A gente utilizou um simulador online, um Tinkercat, que ele é gratuito, mas vamos falar um pouco mais para frente sobre ele. Então, é sem custo. E também não exige um aspecto bem interessante dessa ferramenta, que não exige os kits de robótica físico, né? O praticante, a pessoa que esteja utilizando o simulador, o usuário, ele não precisa ter um kit em mãos. Ele pode utilizar a ferramenta virtualmente. E aí, a gente trouxe a robótica educacional falando em três aspectos, né? A visão, na visão do aluno, do pedagógico e do professor. Como a robótica pode colaborar para o desenvolvimento do aluno? Ela promove o desenvolvimento desse aluno, né? Permite que ele tenha autonomia, que ele tenha uma aprendizagem baseada na criatividade. Na questão pedagógica, o pedagógico, então, ele tem que se preocupar em organizar a robótica dentro da política pedagógica da escola, né? Como que ela vai ser inserida ali naquela escola? Ela também tem que garantir que essa prática seja possível de ser executada. Então, precisa de alguns ajustes dentro do ambiente escolar, precisa garantir a formação do professor, precisa repensar a metodologia dela ser aplicada. E o professor, ele precisa de capacitação, ele precisa de engajamento, precisa ter interesse, né? Porque o professor, como um aluno, ele vai precisar buscar o desenvolvimento pessoal para isso. E ele vai ser um mediador da aprendizagem, utilizando a ferramenta, a robótica, como a robótica, né? A ferramenta educacional com base na robótica. Pode passar. E o objetivo desse trabalho, então, é promover a aprendizagem num contexto virtual, né? Que se faz tão presente nesse momento em que vivemos. E visando, então, contribuir para a formação de professores. E nós trouxemos, então, a produção de videoaulas que permitiram o conhecimento introdutório da robótica. Esse curso é, tá, tá, a montagem desse curso, o desenvolvimento dele, é pensando em introduzir a robótica educacional para professores. E num contexto virtual, com utilização de simulador TinkerCAD. E quais as vantagens de usar esse simulador, né? Na pandemia, não só esse, mas outros que desejarem, né? Então, o primeiro ponto, a primeira vantagem que a gente pode citar é a realidade brasileira em relação à aquisição de kits de robótica. Geralmente, eles são importados. Tem alto custos e nem sempre é possível adquirir, né? Vamos contar um kit Arduino, um kit Lego, né? Então, depende muito da realidade e do contexto da escola que vai inserir a robótica. Com essa realidade, o uso do simulador, ele tem uma possibilidade de facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, né? Ensino porque é o professor que vai trabalhar ensinando. E a aprendizagem do aluno porque dá autonomia ao aluno, né? E dá autonomia também ao professor para mediar essa aprendizagem. E ele permeia a interação do aluno com o objeto de aprendizagem. O aluno vai estar ali praticando, né? Ele não vai tocar, mas virtualmente ele consegue simular, ele consegue projetar aquela ideia dele em relação a circuitos, a utilização de circuitos no Arduino. E permite-se uma capacitação realista, né? O aluno, ele consegue, ao praticar o usuário, ele consegue praticar bem, né? Bem real, como se ele estivesse utilizando o kit físico. E, dentro do momento em que vivemos, não exige a locomoção. O aluno pode, o usuário pode utilizar esse simulador em qualquer ambiente que lhe permita o acesso à internet e computador, sem precisar de locomoção. E, a maior vantagem, o TinkerCAD é gratuito. Pode passar. Então, o TinkerCAD, falando, é uma plataforma virtual, aberta, gratuita, que permite a simulação, a prática de simulação, né? Montagem e programação de protótipos utilizando circuitos eletrônicos digitais. Quando se utiliza nesse processo, não precisamos, então, do kit físico. Então, ela é uma ferramenta útil para a introdução à programação em Arduino. Como disse anteriormente, dando autonomia, motivação e criatividade ao usuário. Seja ele professor, seja o professor levando para a sala de aula ou na prática com seus alunos. Passo a palavra para a Kenia agora. Obrigada, Cida. Com relação ao desenvolvimento da nossa oficina, essa oficina, ela foi desenvolvida em julho de 2020, no momento em que, como a Cida comentou, nós estávamos num pico, né, de pandemia muito grande, e o curso nos trouxe algumas observações muito interessantes, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas o curso foi oferecido num momento bem crítico, né, um momento de grande dificuldade na pandemia, e foi em julho que foi oferecido esse curso. A nossa carga horária, ela se deu por 20 horas, foram selecionados os 40 primeiros inscritos, e nós tivemos dois momentos nessa, no desenvolvimento dessa oficina. O primeiro foi assíncrono, com a videoaula, em que a gente pôde abordar a utilização do circuito, conceitos básicos de programação, a prototipagem virtual, né, nós tivemos a possibilidade de trabalhar conceitos básicos de robótica. E o segundo momento foi um momento síncrono, com a disponibilidade de web conferências, onde nós apresentamos aos cursistas a prática real na simulação do Tinkercad, né. As atividades que foram desenvolvidas ao longo da oficina, foram todas em parceria com o Instituto Federal, aqui do Espírito Santo e o CFO, né, a partir de algumas plataformas, que foram o Moodle, o Tinkercad e o RPN de web conferência. Nós temos alguns resultados, né, e com relação à avaliação qualitativa dos dados, ela ocorreu por meio de alguns formulários e fóruns, em que foram discutidos, ao longo dessas 20 horas, com os cursistas, a realização de várias avaliações, né. E, dentre essas avaliações, nós tivemos também a avaliação do material didático, que foi disponibilizado, com o objetivo de contribuir, de potencializar, de permitir a inserção, né, desses professores que estavam, né, participando do curso, a aprendizagem da robótica de uma forma virtual. Ao longo, né, do desenvolvimento da oficina, nós observamos, selecionamos, diversos relatos que foram muito significativos para todos nós, mas, em especial, a gente gostaria de trocar com vocês esse relato, conversar um pouquinho sobre ele, que retrata muito bem como que foi a... a... todo o processo, né, que foi desenvolvido ao longo com o aluno, como ele se sentiu ao final do curso, e a gente tem um cursista que fez esse seguinte relato, né, eu nunca trabalhei com nada tão parecido, e eu não tinha a menor noção do que seria uma programação. Amei a facilidade de mexer no programa, e digo que, sem o tutorial, provavelmente eu não teria conseguido desenvolver o curso com tanta facilidade. Consegui fazer o projeto com facilidade, seguindo passo a passo todo o material didático que foi desenvolvido, e logo em seguida comecei a fazer algumas tentativas, mudando localização dos resistores, dos LEDs, né, para entender cada vez mais o funcionamento da nossa ferramenta, que foi o TinkerCat. Com relação à coleta de dados, nós tivemos uma grata surpresa, né, a primeira análise, né, foi realizada por meio de questionário, com algumas questões objetivas, que foram com o interesse de traçar um pouco o perfil desses cursistas. Então, o nosso público, né, seriam, qual o sexo, qual a sua formação inicial, qual a sua área de atuação, quais são suas outras experiências que você teve com a realização de cursos EAD, e pudemos traçar o perfil de 40 cursistas. Na segunda análise, nós já tratamos algumas questões que foram discursivas, com a finalidade de analisar quais foram as mudanças que ocorreram, né, após a finalização, e quais seriam as práticas pedagógicas que poderiam ser alteradas, qual seria o seu perfil, né, pedagógico após a conclusão desse curso. E, por último, a pergunta final para os participantes seria se eles indicariam o TinkerCat como uma ferramenta de ensino e aprendizagem para a introdução da robótica por meio virtual. Na análise dos dados, né, nós tivemos aí um perfil dos cursistas, e a grata surpresa que eu comentei, né, que ao longo desse processo em que os alunos poderiam fazer sua inscrição no curso, nós tivemos um total de 564 inscritos. Então, foi um número que, para nós, foi muito significativo, considerando que nós teríamos um total de 40 cursistas. E isso foi um reflexo muito, muito importante e significativo para a gente, porque nos mostra que, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao isolamento social, a gente tinha um grupo de professores dispostos, querendo cada vez mais se qualificar, e trazendo, né, a importância da tecnologia na atualidade. Então, é um número importante para a gente e significativo. A outra questão é que os cursistas, 80%, né, nunca tiveram acesso a nada relacionado à robótica, nada a simulador, né, e 70% dos inscritos eram professores. Então, nós tínhamos professores de público-alvo, educação básica, ensino médio, técnico, superior, né, foi bem expressivo, e 50% disseram que a minha inscrição foi motivada pela curiosidade sobre o tema. O que que esse tema vai trazer de importante para mim? Ao final do curso, né, nós trouxemos mais duas perguntas que a gente comentou, que quais seriam as contribuições, o que que ocorreu de significativo para você, na sua visão e na sua prática pedagógica, ao longo do desenvolvimento do curso. Nós tivemos praticamente quase que 83%, né, acreditaram e acreditam que após o curso, as suas aulas se tornariam mais dinâmicas, os conhecimentos adquiridos na formação seriam importantes, seriam discussões que iam ampliar as possibilidades de atividades pedagógicas, né, no entorno, nos lugares onde cada um exerce a sua atividade, e que a inserção da prática da robótica cada vez poderia ser mais aprofundada, né, porque nós trouxemos algumas questões que eram introdutórias, que traziam os primeiros passos para essas, para essa, para a oficina, né. E por último, a nossa pergunta aí foi no sentido de saber quem indicaria novamente a utilização do simulador, né, isso é importante também para a gente. E 100% indicam a simulação no TinkerCard. Pode passar. A gente não usa a palavra conclusão, né, finalizando a nossa temática. A gente traz essa palavra conclusão, dizendo que a robótica, ela é uma ferramenta pedagógica que traz ao estudante um interesse, uma criatividade, de uma forma diferente que a gente está acostumado em sala de aula. Uma forma lúdica, onde o aluno pode ter uma construção diferenciada, como a Cida comentou, sendo o protagonista de todo o processo de aprendizagem, né. Mas, no entanto, para que essa prática possa ser assumida em outros ambientes educacionais, é estritamente necessário que os profissionais envolvidos estejam capacitados, que eles tenham conhecimentos, né, com relação à robótica, à montagem e programação, e à montagem de protótipos. E isso a gente teve um reflexo, né, dos professores inscritos, inscritos com esse número significativo de inscrições. O interesse e adesão que ocorreu desses inscritos mostra para a gente que, além da gente ter uma quantidade, um leque, né, de estados que se interessaram em fazer a formação, ele mostra também que os professores, eles podem e precisam continuar nesse processo de formação, né. E o curso e o interesse de todos esses profissionais mostra para a gente também que seria interessante um próximo passo para a gente, né, que seria a abertura de um curso aberto em ambiente virtual de aprendizagem de MOOC, para complementar ainda mais as lacunas que possam existir na temática da robótica educacional, né. Então, a formação de professores de forma virtual é uma proposta viável, é de baixo custo, atende a demanda mundial por formação, né, para novas atitudes e novos aspectos relacionados à tecnologia educacional, e na nossa avaliação, e na avaliação dos cursistas, a função pedagógica do material didático, incluindo as videoaulas e tutoriais, foram vitais e contribuíram com a aprendizagem utilizando o simulador TinkerCAD. Concluímos? Sim, sim, concluímos. Se a Silvia quiser fazer mais alguma observação. Então, para fechar, né, como a Kenia colocou, diante da avaliação, surge o sem-interesse em produzir, e esse trabalho foi desenvolvido em dois momentos, com duas equipes de estudantes, né, teve uma produção colaborativa, e está já em andamento de outra equipe, né, de estudantes, o MOOC, que nós citamos aqui, né, que surge o interesse em continuar a formação para professores, e, então, está para ser lançado o MOOC por outra equipe de pesquisa com a robótica educacional. Então, é só aguardar, já está para ser aberto no IFES, né, dando continuidade a esse trabalho de pesquisa. Agradeço a apresentação e obrigado. Obrigado.